Ah, você roubou! Pessoal, com essa aqui a partida a gente vai estar gravando novamente aqui desse kit Eu já tinha gravado com ele antes aqui no canal, já Caso você não tenha visto depois desse vídeo, vai lá ver Mas ele deu uma melhorada aqui, então a gente vai estar jogando aqui com ele novamente Uma das minhas estratégias, pessoal, foi que eu tenho o mouse mais melhorado Ele consegue, caso você não tenha visto o unboxing, vai lá ver Eu fiz o unboxing desse mouse, caso você queira comprar o mouse, melhora ele também lá Vai estar no vídeo o mouse que eu uso, caso você também tenha curiosidade Mas assim, gente, eu... Ai, não acredito Ah, morri Ah, também te ajudei? Mas então, pessoal, eu deixo aí no 9 para a gente poder ser mais fácil de clicar nele quando ele carregar, né? Não sei se o carregamento dele ficou melhor, eu achei que tá um pouquinho lento Mas assim, não é nada, né? Tipo, meu Deus, que não dá pra esperar, né? E uma coisa que eu gostei bastante, vou mostrar pra vocês que melhorou Ó, ó, por exemplo, ajudei aqui e tô com medo de pular, né? Porque posso acabar morrendo O meu carregamento tá sendo mais rápido Da Trinity, tá sendo mais rápido Então eu consigo aqui, ó, pular de volta Caso eu tenha ido no lugar errado, né? Uma dica aqui E outra coisa que eu achei muito bom nesse kit, gente É que se o carinha bater em você E você, enquanto você estiver pendurado Você não vai cair, tá? Ó, vocês viram? Eu consegui dar base até o gemante, gente Então, tipo, no começo de partida, principalmente Vai ajudar muito Vamos lá no rosa No pink E aí, eu vou dar uma fugida Hum, mãe, que se usarem isso aí, ó, pessoal Oxi, o cara tá na porta Ele é o que, esse rosa? Por de sorte, tem certeza É, Vini, nossa, que rosa Mesmo que você tenha esse kit, pessoal Que consiga te levar pros outros lugares Sempre leve bloco Porque, caso você for cair Aí você tem uma escapatória, gente Ai, esses caras estão de sacanagem Que raiva Não! Acredito Tô vendo aí, gente? Não consigo usar Pessoal, recomendo vocês assistirem o outro vídeo Pra vocês, né, meio que descobrirem Caso vocês queiram comprar esse kit aí Se vale a pena Caiu Caiu Os dois, quem? Ah, tá Vamos aqui, bonitinho Gente, não pega as vezes O que vocês? É, que saco Tô cheia de recursos, Sparta Volta a base, volta a base Tinha alguma coisa boa? Opa Uma dica que eu vou dar aqui pra vocês, pessoal É pra quando vocês Tiverem matando o Golem Quando ele for bater no chão Você pular, ó Porque aí não vai pegar você É claro que você tem que pular na hora, né, ó Fazer assim, ó Oi? Ah, não, mas você tá no meu chão Não, não tô pegando as esmeraldas Corre Precisa de ajudar pra fugir Ah, você tá zoando Nossa, ele ia quebrar a nossa cama, Sparta Como foi uma espada de esmeralda E aí 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 Passa a liderar o meu povo então E desempenhar essa tal missão Meu Deus, comecei a alagar Mano Cadê? Ah, mas sabe o que eu vou matar? Esse vagabundo aí Achou que eu não ia te pegar, hein? Achou que ia escapar de mim? Que ia ficar assim? Ah, que louco! Não! Meu Deus, achei que... Achei que eu não ia quebrar Tá Ó o reflexo Oxi! Eu tô ficando irritada, véi Ai, que bom o amarelo agora Ai, eu vou nesse azul Ai, meu Deus Ai, Deus, me dá paciência Quando você perdeu? Fica aí mesmo, meu anjo Não! Não, não, não oi, quase não, ai meu Deus era um pingo de vida, esparta corre ai, ó Você pegou lá no meio Aqui, é esponar? Olha, tá vendo? Volta a base Eu tô nervosa Não Ai, consegui, ó Comprei o arco, compre o arco Você comprou? Comprou Agora eu comprei coisa Se eu não quis Tenta pegar aqui, esmeralda Pra eu pegar o arco de novo Oxe, não tá quebrando as coisas? Já deu 24 minutos Já vai dar 24 minutos Sem não quebrar nada ainda Será que tem meio? Ah, você é muito bom Ae, 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 ae.